Olá, eu sou Paulo Fernandes, criador deste canal Aquileira Criar Asas. Sejam todos e todas muito bem-vindos e bem-vindas para mais uma Dica Literária. Bom, e se você ainda não é inscrito, se inscreva aqui, acione o sininho para receber as notificações, curta, compartilhe, deixe seu comentário. Assim, faço mais vídeos e mais vídeos e mais vídeos. O canal é meu, é seu, é nosso. E hoje, bom, hoje a dica que eu quero trazer é um livro encantador. É um dos livros mais poéticos que eu já li. É um livro apaixonante. É um livro para ler, reler, reencontrar novamente e ler de novo. O livro da editora Letria, da Flávia Azevedo, com ilustrações do Alexandre Rampazzo. Gaspar e o Rio. Então, se preparem. Gaspar circula pela arte, plana pela música, passeia pela literatura. Pouca idade, muita bagagem. Gaspar, o pensador, mora perto de um rio e fica a observar os seus movimentos constantes. E lá, às margens desse rio, está sempre fazendo experimentos ou costurando alguns de seus pensamentos. Um sonho, o maior sonho, conhecer um outro rio. Aquele que fica lá do outro lado, tão longe, que ele não consegue enxergar. Um rio que ainda não conhece, em que nunca esteve, mas como deseja. Para Gaspar, navegar pelo desconhecido parecia fazer todo sentido. Sonhando e anotando, Gaspar traçou a esperada viagem pelo vasto mundo. Planejar. Um verão, lá do outro lado, Gaspar, perguntou Nico, o amigo com quem, pelas manhãs, jogava pião. Quem sabe, até todas as quatro estações, por que não? Respondeu. Para sua despedida, uma grande festa, no dia da partida. Um sarau com todos os seus amigos, que alegria. Assim, se divertiram e se despediram. Adeus, Gaspar! Adeus, amigos! Partir! Mas, seu coração dizia, baixinho, até breve, Nico, até breve, rio. E pelas águas, Gaspar navegou, embarcou, balançou, avistou, dormiu, acordou, atravessou, contornou. E chegou. Chegou. Por noites e dias, habitou as quatro estações. No seu novo mundo. No seu novo mundo, experimentou, novas sensações. Fluir. Um novo rio, ele conheceu. Um novo museu, um novo museu, novos poetas, leu, e um novo instrumento, também, aprendeu. E cresceu. Um dia, pensou em sua antiga casa, no antigo rio, nos antigos amigos. E naquela antiga brincadeira de pião. E naquela antiga brincadeira de pião. Voltar. Gaspar, sentiu que havia chegado o tempo de se despedir, agradecer e partir. E voltou. Mudar. Mas, ao chegar, Gaspar teve uma surpresa. Assim como cada poente é um poente, tudo estava diferente. Seria uma nova vegetação? Cadê Mico e seu peão? Gaspar, o viajante, refletiu sobre a vida e sua mudança constante. Assim pensando, de repente percebeu o rio. Já não é mais o mesmo assim como eu. Gaspar e o rio, de Flávia Azevedo, ilustrações de Alexandre Rampazzo. Eu vou mostrar um pouquinho das ilustrações. E hoje, eu não vou falar nada. Eu vou deixar que vocês sintam a beleza desse texto. A poesia desse texto. A grandiosidade do texto e das ilustrações do Alexandre Rampazzo, com o texto da Flávia Azevedo. E a Belezura, a obra-prima publicada pela Aletria Editora. Então, eu vou mostrar aqui algumas ilustrações. Para vocês perceberem. Mostrar mais uma ilustração e deixar vocês curiosos. Então, é isso. Hoje, sem comentários. Apenas o texto. Sintam. Deixem que esse texto chegue até vocês. Percebam a beleza, a poesia, a delicadeza do texto da Flávia Azevedo, das ilustrações do Alexandre Rampazzo e dessa maravilha da Aletria Editora. Deixo aqui o meu abraço. Deixo aqui um abraço. Excelente final de semana a todos e todas. Boas imersões literárias. E até a próxima sugestão. Um abraço. Tchau. 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma